Tenho polícia nas ruas de Cascavel. Vamos voltar a falar ao vivo com Fidel Alvarenga. Fidel, já está aqui do meu ladinho, Fidel. Qual o alvo dessa operação nesse começo de manhã aí na região? Olha, essa é uma operação que é liderada pela Polícia Civil de Piauí, com o apoio da Polícia Civil aqui de Cascavel, na nossa região oeste. Os policiais estão cumprindo, neste momento, saindo para cumprir 21 mandados de prisão e também 33 de busca e apreensão. Essa operação acontece também na cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Os policiais investigam essa operação que foi batizada de Call Center. Os policiais investigam pessoas envolvidas com estelionato. Vendiam produtos em um site online, no OLX, para ser mais exato. E aí enganavam os consumidores. Passavam um valor para os consumidores que efetuavam a compra, depois enganavam, dizendo que era outro valor e acabavam não devolvendo o dinheiro. Era uma espécie de golpe que passavam para essas pessoas. Então, como eu disse, os policiais saíram nesta madrugada, ainda estão nas ruas, cumprindo esses mandados de busca e apreensão e também de prisão, nas cidades de Cascavel e também na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Tchau, tchau. Tchau.